Você certamente já deve ter ouvido falar que existe um limite de faturamento anual MEI. Mas a pergunta que não quer calar é você conhece esse limite? Você sabe o que esse limite significa? Como ele é calculado? Pois é, quem é MEI precisa ficar sim atento acompanhando mensalmente os valores faturados pela empresa. Isso ocorre porque existe um limite de faturamento anual e se a empresa ultrapassar esse limite MEI, ela pode sim ser desenquadrada com o MEI, deixar de ser MEI. Para que isso não aconteça com você, com a sua empresa, vamos entender como é que isso funciona e qual o valor que a sua MEI pode faturar por ano. Vamos lá, vamos aqui então direto ao que interessa e vamos começar compreendendo o que é o limite de faturamento anual MEI e por que isso existe? Pois é, a modalidade de empresa MEI foi criada como um estímulo para ajudar os pequenos empreendedores e também os trabalhadores autônomos a saírem da informalidade. É por isso que ela possui um sistema diferenciado de cobrança de impostos com valores que cá entre nós são bem menores que aqueles valores pagos pelas outras modalidades de empresas. Além, claro, de uma menor burocracia. A questão é que tantas facilidades não podem estar disponíveis para todos os empreendedores, mas apenas para aqueles que, na visão do governo, são microempresas individuais. Uma das formas então de delimitar, portanto, as empresas que terão direito ao modelo tributário especial de quem é MEI foi o que? Justamente criar um limite de faturamento anual MEI. Dessa forma, quem fatura mais do que o teto é visto, sob a ótica do governo, como uma empresa maior que merece, claro, um tratamento diferenciado, com maiores alíquotas de impostos e, claro, mais burocracia. Bem diferente do que ocorre com quem é microempreendedor individual, com quem é MEI. Ok, Tiago, eu entendi isso tudo aí, mas me diz aí, qual é o limite de faturamento anual do MEI? Atualmente, quem é MEI deve faturar até R$81 mil por ano. Esse valor é calculado somando tudo que a sua MEI faturou ao longo do ano em si. Se dividirmos esse valor por 12 meses, o limite de faturamento mensal fica em R$6.750 por mês. Mas vale a pena reforçar que esse limite mensal, entre aspas, é apenas uma referência, já que o que conta é o limite de faturamento anual MEI. Em outras palavras, para ficar mais claro para você, isso significa que você pode passar vários meses sem faturar nada e, de repente, em um único mês, faturar R$50 mil, por exemplo. Se, dentro do ano, você não ultrapassar o limite de R$81 mil, está tudo bem, está tudo certo. Outro ponto a ser levado em consideração é o mês que a sua empresa foi aberta. Isso significa que quem abre a sua empresa em janeiro, por exemplo, tem o limite de faturamento, sim, de R$81 mil no primeiro ano e nos anos seguintes, referentes aos próximos 12 meses. Mas vamos imaginar que você abriu a sua empresa em julho. Neste caso, o seu limite anual de faturamento MEI no primeiro ano passa a ser o valor proporcional aos seis meses que faltam para concluir o primeiro ano, ok? Ou seja, R$40 mil, R$40 mil e R$500 reais. Quem abre, por exemplo, em novembro, terá um limite de faturamento relativo a dois meses apenas, novembro e dezembro, ou seja, R$13 mil e R$500 reais. O limite de faturamento anual do MEI no primeiro ano, então, depende do mês em que a sua empresa foi finalmente aberta. Tiago, puxa, eu me descuidei aqui e acabei faturando mais do que o limite anual do faturamento MEI que você disse aí. E agora, o que acontece quando alguém ultrapassa o limite MEI? Neste caso, existem alguns diferentes cenários a serem estudados, a serem levados em consideração. Olha só. O primeiro é, se o aumento do limite, se você ultrapassou o limite até um teto de 20%, ou seja, ao invés de 81%, você faturou R$97,200. Neste caso, o sistema do Simples Nacional automaticamente irá desenquadrar a sua empresa do regime MEI, passando ela para a microempresa. Se isso acontecer, permaneça durante todo o restante do ano, pagando a DAS mensal normalmente até dezembro. Em janeiro, você precisará gerar uma nova guia de pagamento complementar para realizar o pagamento do imposto que ultrapassou o limite de faturamento anual MEI. E a partir de então, você passará a recolher seus tributos na condição de microempresa, ainda no regime tributário do Simples Nacional. Agora, tem outro cenário, claro. Outro cenário é se você tiver faturado mais do que os tais R$97,200. E aí, nesse caso, é necessário solicitar o desenquadramento imediato da categoria MEI, ao invés de esperar o ano seguinte para pagar somente lá em janeiro e tudo mais. O novo enquadramento vai depender do valor do faturamento. Se for de até R$360 mil ao ano, você deve solicitar enquadramento como microempresa. Agora, se o faturamento for entre R$360 mil e R$4,8 milhões ao ano, você pode e deve solicitar um novo enquadramento como empresa de pequeno porte. É muito importante solicitar esse desenquadramento imediato para evitar que os impostos, já com as alíquotas mais elevadas da nova modalidade, sejam cobrados de forma retroativa e ainda crescido de juros e multa. O prazo para solicitar esse desenquadramento é até o último dia útil do mês seguinte, ao mês em que ocorreu o excesso de faturamento. Pronto, agora você conhece bem o que é o limite de faturamento anual MEI e de quanto é esse limite, além, claro, das consequências para quem ultrapassa. E para você que chegou até aqui, aproveito para lhe pedir aquela gentileza de sempre. Deixe o seu like neste vídeo e compartilhe estas informações. E claro, se você ainda não fez, também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal de negócios e ativar o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui com altíssima frequência, altíssima regularidade. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se, cuide os seus e lembre-se, lembre-se sempre, tudo vai ficar bem, sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia. Obrigado.